Notícias da Câmara dos Deputados Bem-vindo ao Paracato Rural. A Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4.583-20 que institui um fundo destinado a indenizar pecuaristas que tiverem animais de sua criação sacrificados por questões sanitárias. O Fundo Nacional de Defesa Sanitária Animal, Fundesa, será gerido por representantes do Poder Executivo e contará, entre as suas fontes de recursos, com dotações orçamentárias da União e doações. Pela proposta, o fundo também apoiará ações emergenciais de defesa sanitária animal. O valor das indenizações e as ações emergenciais passíveis de apoio do fundo serão definidos em regulamento. O recebimento da indenização estará condicionado ao cumprimento de normas e práticas sanitárias. A proposta aprovada é do deputado Jerônimo Geórgem, do PP do Rio Grande do Sul, e recebeu para ser favorável do relator deputado Paulo Bengtsson, do PTB do Pará. Bengtsson disse que a criação do fundo contribui para reduzir a incerteza decorrente da existência ou não de recursos orçamentários para a indenização de pecuaristas em caso de necessidade de abate sanitário de animais de criação. Tal indeterminação tem, por vezes, desestimulado os pecuaristas a informar às autoridades sanitárias a ocorrência de focos de doenças que determinam o abate dos animais, podendo ocasionar o agravamento de problemas sanitários e sérios danos ao país, disse o parlamentar. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração é... produtos da roça pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro então, pessoal que tem internet na roça assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você é empresário rural aí, ó põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que estão quebrando as pessoas, tá bom? E aí, gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe e mande para os amigos lista de transmissão, grupos de WhatsApp, grupos do Facebook de outros aplicativos também, mande coloque aí no seu Facebook, no story do seu Instagram na turma do Telegram, manda para eles também seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você ouvinte, internauta, telespectador Muito obrigado Nós estamos na internet, no YouTube, Facebook, Instagram vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast e também estamos no Telegram Pesquise aí no seu aplicativo favorito Paracatu Rural Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site ParacatuRural.com Vai lá, coloque nosso site como sua página inicial Estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6h da manhã na rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais que você ouve pelo rádio se estiver próximo a Paracatu ou pela internet em aplicativos de rádio Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro Frequência 3665 MHz na antena parabólica Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Credo Gerais nossos colaboradores de conteúdo Vlamir Brandaliz Joãozinho Grafista Moacir Naves Doutor Zopet A equipe do aplicativo Grão Direto A equipe do InMet Marcelo Líderes do Ibra Felício Pena da Amipa Também o senhor Benedito Rosa A equipe do Paracatu Rural Vantuir e Editores Lohane Marques Nossa Redatora Minha esposa Paula Beijo Paula, te amo Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau